Música Fala pessoal, beleza? Para vocês que acompanham a gente aqui no canal, já há um bom tempo a gente passou, a gente optou pelo processo de soldagem MIGMAGEM na oficina. Isso nos trouxe muito mais produtividade aí, facilitou muito a nossa vida aqui na serralheria, né? A gente sabe que todo lado bom também tem um lado ruim. No processo de soldagem MIGMAGEM, se você não utilizar algum produto para poder resguardar a qualidade dos seus consumíveis em si, que é o bico de contato, o bocal, você acaba tendo problema. Essas peças aqui, elas acabam sujando, agarrando muito respingo em volta e isso traz dificuldade aí para você soldar. Principalmente que na hora que você vai soldar esse bico está praticamente entupido. E para resolver isso, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um produto que chegou para a gente, para que possa ser passado não só no bocal, mas também nas peças. E os produtos que eles enviaram para nós, olha só, é esse anti-respingo para soldagem MIGMAG, tá bom? Esse aqui é o Splash Clean, também tem esse outro aqui, anti-respingo premium. Esse aqui, a gente vai falar um pouquinho mais dele também, tá? Também é para soldagem MIGMAG, para você aplicar nas peças. Porém, esse aqui é o Splash Plus, tá? É um produto com algumas características a mais do que o produto anterior. E também tem esse outro aqui, ó. Esse aqui é o Splash Pro, tá? Mas esse aqui, pessoal, ele não é para ser aplicado na peça. Mas sim, ó, na tocha, no bocal, no bico de contato, para trazer mais durabilidade aí para os seus bicos de contato, para o seu bocal, que acaba estragando se você não utilizar um anti-respingo, tá? Certamente você já ouviu falar sobre anti-respingo. Tem uns até parecidos, né, numa embalagem assim, que você pega e coloca a tocha aqui dentro. A gente vai fazer da mesma forma aqui, porém, esse aqui, olha só, esse aqui é em forma líquida, tá bom? Isso aqui com certeza vai durar muito mais, porque eu tenho, né, aqui, um desses pastosos que você enfia e tira mais aí e a tocha vem toda cheia por dentro. Na hora que você solda, cai aquela borra ali, parecendo uma graxa, tá? Bom, antes da gente aplicar o produto, né, de trabalhar com ele, vamos ver o que que fala aqui, né, o rótulo do produto. Esse é um anti-respingo para MIG-MAG. Esse produto, ele não contém silicone, não gera porosidade, isso que a gente vai testar aqui, beleza? É um produto aí pronto para uso. Ele pode ser usado em peças e dispositivos de solda, tá bom? O modo de uso é o seguinte, aplica o produto diretamente na junta e nas peças serem soldados com o auxílio aí de um pulverizador spray, que é o que a gente fez aqui, ó. Aqui eu já separei cada um deles, ó. Esse aqui eu coloquei no pulverizador o Splash Clean e esse aqui eu coloquei o Plus, tá bom? Então a gente vai, ó, borrifar na peça. Agora uma informação mais importante do produto que eu olho é isso aqui, ó. O produto, ele é atóxico, tá bom? E biodegradável, então não prejudica aí o meio ambiente. Agora esse outro produto aqui, que é o Splash Plus, vamos ver aqui. Ele também é um antirrespingo, porém ele é premium. Você pode ver até pela cor dele, é um azul mais escuro. Certamente ele é mais concentrado, alguma coisa do tipo. Aqui fala que ele é de alta eficiência. Ele suporta também altas correntes, né, ou altas temperaturas. Isso é interessante, tá, pessoal? O outro não tem essa informação. Então por isso que é essa distinção aí de um produto e de outro. Se você trabalha aí com correntes muito altas, né, as peças elas aquecem bastante, cordão de solda muito grande, então esse produto aqui certamente ele vai ser o mais eficiente pro seu caso. Ele também não contém silicone, também não gera porosidade. A aplicação dele é a mesma coisa e esse produto também ele é atóxico e biodegradável. Agora esse outro produto aqui, a gente vai aplicar ele no bico de contato juntamente ali com o bocal. Ele é um antirrespingo premium, tá bom? Ele é da linha Pro. Ele é ideal aí para solda manual e robotizada, tá bom? Que é praticamente o nosso teste que a gente vai fazer aqui. A solda não vai ser feita, né, humanamente aí, mas sim robotizada, tá bom? Três vezes mais eficiência que a pasta convencional. Só de ser líquido, ó, isso aqui já me enganhou, tá, pessoal? O que eu tenho aqui ele é pastoso e quando eu tiro o bocal daqui de dentro, infelizmente acaba caindo no chão e eu acabo perdendo. Acaba muito rápido o produto por isso. Fora que quando eu estou soldando, às vezes, acaba, né, dentro da tocha tem um pouco, ele cai em cima da peça e aquilo ali faz uma bagunça só. Separei aqui uma chava para a gente fazer os testes, tá bom? A gente vai fazer um teste praticamente robotizado, né, ao invés de ser manualmente, para que todos os parâmetros fiquem iguais. Não só a velocidade, mas a altura da tocha e também a tensão e alimentação ali de arame, para que fique fácil a gente compreender a diferença aqui e se realmente os produtos têm eficácia, tá ok? Aqui nesse caso, nesse espaço, a gente vai executar o cordão de solda, fazendo um movimento aqui, com a chapa sem qualquer antirrespingo, ó, sem antirrespingo. Nesse do meio, a gente vai utilizar o Splash Clean, a gente vai aplicar aqui, borrifar, e no outro, o Splash Plus. Vale lembrar que, durante esses três testes, tanto esse quanto esse, a gente vai utilizar um bocal sem a inclusão, olha só, do antirrespingo Splash Pro, tá bom? Agora, na hora que a gente estiver soldando aqui, a gente vai passar, a gente vai mergulhar aqui o bocal nesse produto, a gente vê aqui realmente se ele vai proteger ou não os consumíveis aí da nossa tocha. Bom, então vamos lá. Nosso primeiro teste, olha só, sem Splash Clean, Splash Plus. Vamos tampar os dois primeiros aqui, tampar aqui para não cair nenhum respingo, tá ok? Vamos deixar somente esse aqui. Na tocha, vamos colocar um bico de contato, esse é um bico de contato novo, e vamos colocar o bocal que a gente escreveu, ó, sem antirrespingo nele, ok? Depois a gente faz essa consideração final aí do bocal também. E agora nós vamos encaixar a nossa tocha na nossa CNC, para fazer o movimento aí igual para todos aqui os nossos testes, tá bom? E para que todos os nossos testes fiquem com a mesma distância, vamos utilizar aqui um ferro quadrado de 10 milímetros, para a gente apoiar e deixar a distância igual. E agora nós vamos colocar aqui um bico de contato, e agora nós vamos colocar aqui um bocal. Pronto, vamos tirar da frente Antes de iniciar aqui nessa chapa A gente vai esfriar ela, tá? Pra que fique tudo com a mesma temperatura Porque senão se a gente fazer aqui e vir pra cá Que já vai tá aquecido Vamos tampar esse aqui E vamos aplicar Olha só, splash clean Novamente medindo a distância Vai! Bom, agora a gente vai fazer o teste do anti-respigo Splash Plus, tá? Então a gente vai tampar os outros E vamos aplicar o Splash Plus E agora antes da gente soldar A gente vai retirar o bocal da tocha Que a gente trabalhou com ele sem O anti-respigo para consumíveis Olha só o resultado E a gente vai colocar agora Esse outro aqui que tem esses furinhos E agora nós vamos aplicar O anti-respigo premium, tá bom? Esse aqui é pra você mergulhar sua tocha Olha só Isso mesmo Ele é próprio pra isso Não é que nem aquela pasta Pronto, agora a gente vai fazer o mesmo teste aqui Tá bom? Música Bom, então esse aqui Foi o resultado do nosso teste Vou mostrar para vocês Vamos pegar isso aqui, vamos levar No lugar mais claro para a gente ver Esse aqui foi sem o anti-respingo Esse aqui com o splash clean E esse aqui com o splash plus Vamos ver bem de perto Para vocês verem Então aqui nós temos respingos Olha só Vamos ver Os respingos Estão colados na peça Estão colados Até sai, mas tem que bater Isso é o normal do respinho Para tirar tem que bater Mas está colado Quando ele está fixado na peça Até a cor muda Agora vamos ver aqui O splash clean Praticamente não tem respingos Bem poucos mesmo Em volta da solda E os que tem Estão soltando Praticamente Muito menos respingo E agora nós vamos para O splash pro Vamos ver aqui Praticamente zero De respingo Também, mesma coisa Então os respingos Eles não param Em cima da peça Em cima da solda em si Então é menos trabalho Para você E agora A gente vai para os bocais Olha só O resultado Do bocal Esse aqui Foi o que a gente Trabalhou Sem Sem o anti-respingo Está até escrito aqui Olha só A borra que dá Dentro do bocal Está vendo Agora esse outro Foi o que a gente soldou Depois de ter Colocado ele aqui dentro Olha só Ele ainda continua Molhado Ou seja Mesmo com o calor Ali Excessivo Da soldagem Não derreteu Não queimou Esse revestimento Que serve como Proteção do bocal Bom pessoal Estamos chegando aqui Ao termo desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo de hoje Onde nós fizemos aqui O teste desses três produtos Claro A gente tentou ser O mais justo possível Até mesmo Desenvolvemos um jeito Aqui Na nossa CNC Para que todos os três Testes ficassem Iguaizinhos Para que não houvesse Diferença ali no resultado Não é mesmo? E conforme vocês viram Foi possível sim A gente ver Uma diferença na aplicação Tanto na peça Que nós não aplicamos Quanto na peça Que nós aplicamos Os dois tipos De produtos Que a Boxer Sol Está lançando Que são os antirrespir Então Principalmente pessoal Aquele que a gente colocou O bico da tocha ali Que fez uma proteção Incrível Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Para a gente E se você acha De fato Que esse teste valeu A gente tentou aqui Atingir O objetivo E se você acha Que atingiu O teste Ele foi válido Coloca isso aqui Para a gente também Beleza? É isso então Forte abraço Até mais E obrigado Legenda Adriana Zanotto